O candidato do PSDB a presidente, Aécio Neves, fez hoje carreata em Betim e Contagem, em Minas Gerais. E Marina Silva, do PSDB, participou de debates com ciclistas e entidades que defendem a universalização da banda larga. No Dia Mundial Sem Carro, comemorado hoje, a candidata à presidência pelo PSDB, Marina Silva, defendeu incentivos fiscais para a produção industrial de bicicletas. Marina disse que se eleita, vai priorizar políticas públicas que incentivem o transporte alternativo. Em Brasília, a candidata entregou uma carta compromisso à União de Ciclistas do Brasil. À tarde, Marina Silva participou de um debate sobre a universalização da banda larga no país e garantias de direitos digitais. O evento foi no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e reuniu representantes de entidades que criaram, em 2011, a campanha Banda Larga é um Direito Seu. Aécio Neves fez carreatas nas cidades de Betim e Contagem, na Grande Belo Horizonte. Se for eleito, prometeu criar 500 clínicas de especialidades médicas com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O tucano disse que está confiante na possibilidade de disputar o segundo turno. O BNDES que terá no nosso governo o seu S de social aumentado vai financiar os consultórios de especialidades naquelas regiões onde o Ministério da Saúde detectar a carência daquele tipo de atendimento. A onda da virada já começou e se mina se levantar, como começa a se levantar, pode ter certeza que todos nós vamos nos orgulhar muito do governo. O BNDES que se levantar, pode ter certeza que todos nós vamos nos orgulhar muito do governo.